O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Parte da cobertura do estádio não suportou a forte chuva que caía na cidade e acabou cedendo. Toda a área foi isolada e ninguém ficou ferido. O motivo do acidente já foi detectado após perícia realizada no local. Falha humana porque foi feito um procedimento equivocado. Uma lona que faz parte da cobertura foi enrolada de maneira equivocada e causou um impedimento do fluxo de águas. Nesse momento se criou uma bolsa e à medida que foi chovendo, a chuva com bastante intensidade, essa bolsa foi aumentando o seu peso e veio a romper num local específico essa membrana. Para evitar novas surpresas, a manutenção preventiva vai ser intensificada e uma vistoria completa será realizada na cobertura da arena para que tudo esteja pronto quando a bola rolar pela Copa das Confederações.